Um relacionamento que vinha a todo vapor, pode recuar em intensidade, presença ou investimento. Investimento de energia, de desejo, de aproximação. Na parte financeira, vendo os retrógrados no céu, na economia e parte financeira, para o mercado financeiro e negócios, pode ocorrer uma reversão, uma reversão de tendência. Não é favorável para o preço de ações e a economia pode sofrer um recuo, uma desaceleração. Pode sugerir, vendo retrógrada, uma reversão de política econômica do governo, uma reversão de política do Banco Central, em relação a que ele vinha adotando, no sentido de apertar mais ou relaxar mais. Há uma reversão de tendência. Uma reversão nas taxas de juros, de inflação, de preço de commodities e do câmbio. Mas depois, esses preços não se mantêm. É uma reversão que, depois que Vênus volta ao movimento retrógrado, essa troca, essa reversão de juros, taxa de câmbio, não se mantém. Quando volta em movimento direto, esses preços, esses juros, essas taxas são reavaliadas ou atualizadas.